É o raqueiro diferente dos iguais Carquei a porta do meu peito, joguei a chave pra você Mudei a porta do estás e das farras só quero esquecer Porque me apaixonei por você Sem você na minha vida não tenho saída, não sei te esquecer Entreguei meu coração, tô aqui na esperança de você ceder Porque amor de verdade, tudo que eu sinto por você Foi bom ter encontrado alguém que mandasse nesse coração Agora que te encontrei, estou em suas mãos Tranquei a porta do meu peito, joguei a chave pra você Mudei a porta do estás e das farras só quero esquecer Porque me apaixonei por você Sem você na minha vida não tenho saída, não sei te esquecer Entreguei meu coração, tô aqui na esperança de você ceder Porque amor de verdade, tudo que eu sinto por você Porque amor de verdade, tudo que eu sinto por você Aô, paixão Depressão É J.A.R. pra você 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 Obrigado.